Eu quero inicialmente ressaltar as posições coerentes de V. Exª, o destemor, a coragem que tem marcado seus pronunciamentos, sempre embasados também com muita informação, muitos argumentos, muita propriedade e defendendo as causas mais nobres aqui no nosso Estado. Mas me causa estranheza, deputado, que V. Exª, militante e deputado pelo PSOL e nós que o antecedemos aqui, deputados do Partido dos Trabalhadores, que compomos aqui até o momento, o bloco de oposição com eventuais adesões pontuais, estejamos defendendo um projeto, um bom projeto, de autoria do Executivo e imagino que tenha na lista de oradores, que deve ser longa, alguém da base do governo que vá defender esse projeto, talvez com melhores argumentos que os nossos. Então, vejo que o V. Exª está defendendo o projeto, mas também apontando as várias mazelas que este tipo de modelo nos impõe, mas me causa espécie aqui, principalmente aos telespectadores, que nos acompanham, que o governo silencie diante de um projeto de iniciativa do Executivo. Está certo que é um projeto do ex-governador Cláudio Lembo, mas que está sendo patrocinado também pelo governo atual. Então, só para fazer esse registro, eu agradeço o tempo que V. Exª me cedeu. Eu agradeço sempre uma satisfação poder ser aparteado por V. Exª. O deputado também que tem uma clareza muito grande no momento de fazer exposição e de dar público às suas posições. Eu queria, continuando o raciocínio, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que está em curso, aqui em São Paulo, o aprofundamento de um modelo, que é um modelo que vem sendo aplicado no nosso país desde 89. Esse modelo sofreu alguns refluxos quando o Collor caiu e assumiu Itamar, e de Fernando Henrique para cá vem sofrendo avanços, que é um modelo neoliberal que basicamente prega o ajuste fiscal no Estado brasileiro. Infelizmente, é esta lógica que vem sendo implementada desde que Serra assumiu o governo de São Paulo e começou a emitir os primeiros decretos. E por que ferir a autonomia universitária? Porque na universidade, deputado Rui Falcão, é o centro que ainda tem o maior número de pessoas que pensam diferente, ou que ousam pensar diferente. Porque para a aplicação do modelo neoliberal, é fundamental que nós tenhamos uma ditadura do pensamento único. É fundamental que os principais articulistas, que os principais meios de comunicação falem a mesma linguagem. E isolem, inclusive, tentem uma campanha de satanização de outros países, que tentam trilhar caminhos diferentes, como é o caso da Bolívia e da Venezuela. E é o caso agora da Receita e do Equador. Então, existe no país, apesar de todo o avanço democrático da luta áurea da classe trabalhadora na década de 80, que foi quem arrancou todo o artigo 5º que está na nossa Constituição, existe uma tentativa de roldão de retirar todos esses direitos, ou de, no mínimo, não implantá-los. Veja, Vossa Excelência, a saúde tem previsão de gasto orçamentário federal. E até hoje, o nosso país nunca gastou o mínimo na saúde. E educação, aqui, essa Assembleia é uma das poucas CPIs que funcionaram no Estado de São Paulo. Foi uma das CPIs chamadas CPI da Educação. Diagnosticou que na educação em São Paulo teve um desfalque entre 95 e 98 de mais de 5 bilhões de reais. Esse foi o resultado do relatório paralelo. Foi entregue isso ao Ministério Público, o Ministério Público ajuizou uma ação, o juiz de primeira instância deu a sentença, obrigando o governo do Estado a devolver esses recursos para a educação. Infelizmente, o presidente do Tribunal de Alçada até agora está com efeito suspensivo. E o governo do Estado se omite de colocar 5 bilhões de reais na educação de São Paulo. É por isso que a educação nossa vai de mão a pior, que as salas estão superlotadas, os professores estão estressados, e em todas as avaliações que são feitas, o Estado de São Paulo fica nos últimos lugares. E agora, no projeto do SP Previo, que ninguém está dizendo, e é gravíssimo, no artigo 26 do SP Previo, o que a CPI da Educação diagnosticou e denunciou e conseguiu guarida na justiça, o artigo 26 do SP Previo quer ter autorização exativa. O que está exposto nesse artigo? O governo de São Paulo, o governo Serra, quer autorização para debitar na conta da educação os gastos com os aposentados da educação e os aposentados da saúde. Ele quer autorização para debitar na conta da saúde e da educação esse gasto. Ou seja, todo o movimento de educação que fez uma luta nesse país enorme para conseguir que os gastos, que nos gastos de educação não fossem considerados os gastos previdenciários, agora no SP Previo, o governo de São Paulo quer autorização, ou seja, é mais um ataque à educação pública gratuita, universal, de qualidade laica, que nós defendemos historicamente para o povo paulista. Então, seu presidente, eu queria registrar que esse projeto é um projeto importante, nós vamos votar favoravelmente. No início da fala já abri, que é fundamental essa criação de cargos, só que é necessário pontuar que os decretos, a reforma da Previdência Estadual, o veto, a emenda da LDO que aumentou os investimentos na área da educação. E mais do que isso, o último decreto, eu queria fechar com uma reflexão sobre esse decreto, que é o decreto que desvinculou o centro, o CETEPs da Unesp, do Centro Paula Souza. É sabido por todos, eu militei no colégio técnico e na FATEC. Foi uma luta na década de 90 para não deixar que o governo Covas e depois o governo Alckmin desvinculassem os colégios técnicos e as FATECs da Unesp. Foi uma luta, teve greve, teve ocupação da Assembleia, teve marcha, teve ato, teve debate, teve palestra, teve de tudo. Boletim, panfleto, foi feito jornal, até missa foi celebrada, eu acompanhei várias, contra a desvinculação. Foi uma luta ampla, com participação irrestrita na sociedade. E agora, no dia 1º de janeiro, o governo Serra emitiu um decreto. Criou a Secretaria do Ensino Superior, subordinando a USP, a Unesp, a Unicamp, essa secretaria, e a FATEC, para a nossa surpresa, que é ensino superior, não ficou subordinada a essa secretaria. A FATEC ficou subordinada a Secretaria do Desenvolvimento. Então, do ponto de vista administrativo, aquilo que foi caro ao movimento contra a desvinculação, já foi feito. O governo entende que as FATECs não são mais ensino superior. E última análise, e aqui eu queria dialogar com uma fala do deputado hoje aqui, que defendeu as organizações sociais nos hospitais. Eu queria dizer que isso é completa, isso é contra, inclusive a República, porque nós sabemos que onde tem organizações sociais gerindo o Estado, gerindo o hospital, existe aí uma descrição no atendimento. e existe por parte da organização social um atendimento que é de acordo com a conveniência, referindo assim o caráter universalista que nós defendemos para o hospital público. Nas escolas técnicas e nas FATECs, o que está implícito nessa desvinculação também é a ideia de transferir para a própria sociedade, não só a administração, o gerenciamento, mas também o custeio dos colégios técnicos e das FATECs. Ou seja, em última análise, fazer com que os colégios técnicos e as FATECs sejam geridos pelas organizações sociais. Que é o Estado, a visão dos neoliberais, o Estado mínimo, o Estado vai se desresponsabilizando das áreas sociais, mas no que tange o pagamento religioso nos títulos da dívida pública, aí o Estado é máximo. Em São Paulo, ano passado, para concluir, seu presidente, no nosso orçamento, 12% foi para os banqueiros aqui da capital. 12% do orçamento público, de um orçamento de 84 bilhões, nós podemos calcular quase 10 bilhões em reais que foram para engordar os rentistas, que segundo alguns estudos do Centro de Economia da Unicamp, são apenas 5 mil famílias, 5 mil famílias que vivem do rentismo. E o orçamento federal, a situação se agrava ainda mais, é 40% do orçamento da União que vai para engordar aí. Isso que, inclusive, do ponto de vista religioso, é criticado pela igreja como usura. hoje é abertamente defendido pelos principais meios de comunicação do país, criminalizam a luta do funcionário público, colocam toda a culpa dos desmandos gerais do país no funcionalismo e ninguém fala do problema da dívida pública, em particular em São Paulo. Então, eu queria fechar com essa reflexão, é um projeto importante, mas como é um projeto que trata da universidade e de uma universidade que tem uma história de luta, de ter formado pessoas como Florestan Fernandes, e Marilena Chau e uma série de outros intelectuais que deram uma grande contribuição à democracia no nosso país, inclusive a contribuição para que nós pudéssemos estar aqui hoje, deputado Rui Falcão, porque foram muitos desses intelectuais que nos formaram também e que nos deram consistência ideológica para perceber as grandes contradições que estão colocadas na estrutura social do nosso país, é fundamental que a gente faça essa reflexão mais geral de para onde vai a nossa educação, infelizmente, com os decretos do Serra, a reforma da Previdência Estadual, a nossa educação, a tendência é piorar. Então, eu queria registrar o nosso posicionamento, Sr. Presidente.